Bom de Papo Boa tarde, muito obrigado, começa mais um Bom de Papo aqui na TV Tribuna SBT Gostaria de te agradecer pela grande audiência Todos os dias de segunda a sexta começa o Bom de Papo coladinho no Ronda Geral E você tá sempre assistindo a gente e avisando pro vizinho, avisando pros amigos, pra família E a audiência crescendo com o Fábio Flores Boa tarde, Rocine, boa tarde, amigos, boa tarde pra você que é mãe solteira Não tem essa também agora? Essa é nova, hein? Pelo amor Toninho Sou eu, pensatinho Deus te abençoe, filho do Toninho dos coros, meu compadre, meu amigo E também, CP e Brothers Boa tarde, Rocine Tá bonitinho esse CP hoje, hein, de branco aí? Depois dos carinhos, né? Tô sabendo de nada Gostei desse óculos bonito, você contratou uma personal styler pra você? A gente tá com patrocínio de roupa Sara lá, ó, Sara da Starboy Aquele abraço aí, tá vestindo a banda, maravilha Beleza, tá bem, Tite? Olá, Rocine, tudo bem? Tá bonitão, legal E o Raimundão Boa tarde, Rocine A filosofia de hoje, Raimundão Vive intensamente o dia de hoje como se fosse o amanhã É demais Esse cara é demais Isso é quase um padre Fábio de Mello, velho É o grande Raimundão aqui no nosso programa E aí hoje a gente vai falar, vai viver intensamente Todo mundo é apaixonado por carro, né? Todo mundo quer ter um carro, todo mundo quer ter um automóvel Deseja desde criança automóvel E a gente vai falar hoje sobre a crise do automóvel no Brasil, Fábio Eu não sei o que é essa crise Porque eu tô com o mesmo carro há 32 anos É aquele mesmo cocinha, né? Só que hoje, quem sabe, se você não já troca o carro aí, né? Ah, seria um sonho E o nosso convidado entende muito desse assunto Inclusive, vamos debater sobre a crise do carro novo e do carro usado Vamos ver quem é que tá mais em crise dos dois, né? E aí, falando essa coisa de carro, eu lembrei de uma amiga minha Fátima, ela tinha um Chevette E ela, esse Chevette dela era igual o carro do Fábio Muito usado 200 mil quilômetros rodados E ela, doida pra vender o Chevette Chegou pra um amigo dela e disse Como é que eu faço pra vender o Chevette? Ela era loura, né? Como é que eu faço pra vender o Chevette? Aí o amigo dela disse Olha, é o seguinte Você tem que botar no jornal Ou botar numa loja de automóvel De carro usado Só que seu carro tá muito rodado Tem que diminuir o velocímetro Antigamente as pessoas faziam isso, né? Diminuir a rodagem do carro pra poder vender, né? Aí ela disse Ah, tem um cara que faz Tem, você paga 300 reais E o cara diminui o velocímetro lá Aí ela disse Então tá bom Aí botou o carro lá O cara diminui o velocímetro Pra 30 mil quilômetros, ó Aí ela passou os dois meses com o carro O cara disse E aí, Fátima? Não vendeu o carro? Não, eu desisti de vender Aí o carro ficou novo de novo Com 30 mil quilômetros Bom é isso, né? Bom ainda Por isso que eu vou trazer hoje É o diretor da Cidade do Automóvel, né? Que é a maior revenda de carro usado No Estado do Espírito Santo Ele, Evaldo Macedo É o nosso bom de papo de hoje Levaldo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo Prazer recebê-lo aqui, hein? Prazer a todos nós E a gente falando aí Esse negócio não existe mais não Os caras baixar quilometragem do carro pra vender Não, isso não Até porque os carros hoje têm controle eletrodo sobre isso A maioria deles A maioria, hoje é digital, né? O painel, né? Então não tem mais como o cara baixar Antigamente se fazia muito isso Era comum Pessoas faziam falcatruas Baixando a velocidade do automóvel Pra poder vender Mas aí você detectava pelo pedal do carro Que era muito desgastado O volante O volante Tinha uma série de fatores O cara que mexe com isso Ele entende tudo isso, né? Tudo, tudo, tudo E lá na Cidade do Automóvel Só tem profissional Só tem cara que entende Com certeza Até pelas 24 revendas selecionadas Que nós temos São 24 revendas lá? 24 revendas Evaldo, a primeira pergunta seria essa Hoje se fala muito na crise do automóvel Mas a crise do automóvel É mais a crise do automóvel novo Ou a crise do automóvel usado? Aí são dois pontos Que a gente deve considerar O carro novo É evidente que está em crise Até pelo A gente vê Toda hora que você liga Uma televisão Ou acesso Uma internet Qualquer coisa Você vê Carro novo Aumento de preço Queda nas vendas Desemprego Férias coletivas Isso aí para a gente Que mexe com o semi-novo E com o carro usado Está sendo benéfico Em parte Porque a gente está sentindo O aumento da procura Já que o novo está um pouco É muito elevado o preço Do carro novo, né? Exato Por conta dos impostos também Que são muito caros E aí quando você compra Um carro novo hoje Você perde logo 20% Logo na saída Da concessionária, né? Esse é um fato Que ajuda a gente Um carro hoje A partir da emissão Da nota dele Automaticamente Ele cai em um ano 20% do valor Então é isso que faz O semi-novo Ser hoje A bola da vez Então hoje É muito mais fácil Comprar um carro novo Um carro semi-novo Semi-novo Mas assim E o crédito Para poder financiar Esses carros Com essa crise Diminuir o crédito Aumentou os juros Como é que é? Hoje Não é de Tanto o novo Como o semi-novo E também o carro usado Que a gente considera Com mais de 4 anos de uso Ele A restrição ao crédito Em geral As famílias estão Com inadimplentes Então o acesso Ao crédito é difícil O banco Está dificultando um pouco E tem promessas Por exemplo De taxa de 0,99 Mas aí você tem Que dar uma entrada Muito grande E parcelar em 12 vezes No máximo A média A média A média Do Vamos dizer Do acesso ao crédito Está sendo difícil Por isso Rocinho Uma coisa me preocupou Ele falou que Carro usado É que tem mais de 4 anos De uso E um carro Que tem 18 anos de uso É o que? É o velho É velho mesmo É velho mesmo É velho mesmo Não é, Valdo? Me despede assim agora Pode botar no ferro velho Não tem mais jeito não Aquele ali já é Agora, Evaldo O carro semi-novo Você falou Com menos de 4 anos De uso Lá na cidade do automóvel Que é onde você Administra Ele tem garantia? O cliente compra Aquilo Já sai com garantia? Qualquer carro Você compra Já tem a garantia Por lei De caixa e motor Isso aí é automático Pelo prazo de 90 dias E a gente oferece ainda Uma Por um preço Praticamente irrisório De 190 reais Uma garantia anual Que dá a cobertura Sobre todos os veículos Vendidos na cidade do automóvel Quer dizer Você paga 190 reais a mais Você tem uma garantia De um ano E você tem a cobertura De um ano Sobre caixa e motor Mesmo que você teria De 90 dias Então você aumenta A tua garantia Por mais nove meses Exatamente É bom isso aí Porque o cara Fica mais confiante Sai de lá Mais tranquilo Porque carro usado Geralmente Carro semi-novo Geralmente você tem Você não conhece A procedência Muitas vezes E aí você pode Correr o risco Mas aí se o cara Garante Se o dono da loja Junto com o shopping Lá na cidade do automóvel Garante Isso já deixa O cara mais tranquilo E essa coisa De ter um carro As pessoas que tem Carro semi-novo Elas economizam Porque elas podem Comprar um carro Com muito mais opcionais Um carro semi-novo Às vezes o preço Que ela compra Um carro completo De tudo Com ar-condicionado Com vidro elétrico Trava elétrica Essa coisa toda Compraria um carro Sintes Um carro popular Numa concessionária Por C zero Com certeza Nós temos uma Até a gente usou isso Muito na mídia Pelo preço De um básico Zero quilômetro Você compra um semi-novo Completo Com 10, 15, 20 mil rodados Com ar-condicionado Com Enfim Com airbag ABS Etc Então essa é uma Das grandes vantagens Do semi-novo Exatamente isso aí Você compra um carro Completo Pelo preço De um básico Novo Legal Então a gente vai fazer o seguinte Vamos na charadinha Do Toinho Daqui a pouquinho A gente volta Você vai ter a resposta Da charadinha No segundo bloco Claro E a gente volta mais Para falar Da crise Do automóvel Nesse país Nosso Que é o Brasil Charadinha do Toinho Toda criança espera Toda criança adora A charadinha do Toinho Se souber Conta agora Falando em carro E falando em Fábio Quantos animais Tem no carro do Fábio Pergunta de hoje Quantos animais Tem no carro do Fábio Isso aí A gente só vai saber Do segundo bloco Se você de casa sabe Já coloca lá Nas nossas redes Se falar que tem viado Acaba com a tua vida Vamos ali com o CP E brother Daqui a pouquinho A gente volta Legal de volta Aqui no Bom de Papo Na TV Tribuna SBT E hoje o nosso convidado Evaldo Macedo A cidade dos automóveis E Evaldo Como foi que Foi concebida A criação Da cidade do automóvel Inicialmente O terreno Onde hoje Está a cidade do automóvel Ele foi alugado Para Feirões Em fim de semana E Aí o negócio Deu tão certo Pela localização Da coisa Deu tão certo Que O empreendimento Vamos dizer Nasceu Eu conheço Logísticos lá Que mudaram a loja Para lá mesmo O cara fechou a loja Foi todo para lá Todos eles E quem quer comprar um carro Vai todo mundo para lá E tem várias opções Quer dizer Ele escolhe o melhor A opção Que mais Ele Que mais vai fazer Satisfazer ele Esse é o grande trunfo O nosso porquê Se você quer um carro Hoje Você não vai sair Numa rua Procurando uma loja Aqui outra Outra Do outro bairro Lá nós temos 24 revendas Um estoque Mais ou menos De mil carros Em ofertas E a garantia De procedência E a qualidade dos veículos Então é É muito bom A razão do sucesso É essa aí Vamos para a resposta Da charadinha do Toninho Toninho Qual foi a sua charadinha E a resposta Repete a charadinha E a resposta Vamos lá Quantos animais Tem no carro Do Fábio Flores Você sabe CP Se for contar com o Fábio Um gambá deve ter Porque fede o carro de Fábio Aí bebe Fala aí Toninho Eu não sei não Você sabe Evaldo Eu acredito que ele vai dizer Que tem um burro E alguns cavalos Diga aí Toninho Um macaco no porta-malas Uma porca no motor E você acertou Um burro dirigindo Agora essa coisa De burro dirigindo Eu tenho uma dúvida aqui O nosso cinegrafista O nosso cinegrafista Que inclusive Grava externas Com o Toninho E com o Fábio O IATA Que aqui é mais conhecido Como IATA Fissura Ele tem um COSA Um COSA Com aquele carrinho Da Chevrolet e tal E o carro dele Tem um kit gás Um ponto zero É um carro econômico É um ponto zero E tem um kit gás Você acha que ele tem Esse kit gás Porque ele é miserável Ou que danado é Porque não tem necessidade De o cara ter um Eu acredito que não Até porque o kit gás Num tipo de carro Desse aí Com certeza A vida útil do carro Vai ser muito melhor Então é um tipo de investimento Que no final Vai se tornar um prejuízo Está ouvindo aí Muda esse negócio De kit gás aí Costuma pegar fogo Com o cara de dirigir Não é verdade Vai tremendo ali agora Que legal Agora Quem compra mais Carro usado Homem ou mulher Mulher Hoje a mulher É o grande Vamos dizer Quem determina Realmente a compra Do carro Carro seminovo Não usado Eu me expressei mal Semin novo Não tanto faz Semin novo Ou mesmo novo Quer dizer É a mulher O poder de desonda Mulher hoje É inquestionável Não só em compra Quando o homem vai comprar Ele tem que pedir licença A mulher Ele só compra Se a mulher deixar Aqui tem uns caras Que só compram um pão Se a mulher deixar Imagina um carro Então o cara vai lá Olha Vou conversar com minha mulher Acontece Vou trazer minha mulher Amanhã Isso acontece Então lá tem Atendimento especial Para as mulheres Quando a mulher chega Tem que ter Tem que ter Um atendimento especial Porque ela é quem decide A compra Hoje em dia está assim As mulheres decidem a compra Não só de carro Como de tudo É uma coisa impressionante E a gente falou No blog anterior Evaldo Sobre a crise Do carro novo E a gente vê Os pátios Das grandes montadoras Tudo lotado As grandes montadoras Inclusive pararam De fabricar carros De montar carros E como é que vocês Que trabalham Com carros seminovos Hoje vê isso A gente tem ciência De que o mercado De novo De novos Caiu 17% Nesse ano E o de seminovo A gente teve Uma crescente De 2,5% No mesmo período Em razão do preço O carro novo Aumentou 7,2% E o seminovo Caiu aproximadamente 8% Então essa é Uma razão Que o mercado De novos hoje A gente pode dizer Que ele está parado A gente vê Inclusive Demissões Todo mundo preocupado Que vai ser demitido Mas tem por exemplo Fábricas como Aquela montadora Que foi construída Da Jeep Que lançou Vários modelos Agora no Brasil E estão exportando Inclusive Tem uma fábrica Lá em Pernambuco Em Goiânia Se eu não me engano Goiânia Que é um município Entre a Paraíba E Pernambuco Está em pleno funcionamento A pleno vapor Inclusive os carros Não estão parando É mas eles apostaram Muito no mercado brasileiro Que é o quarto Mercado mundial De carros Mas com essa recessão Que vai bater Em cima do setor A tendência É enfrentar Um longo período De crise Também Começou agora Mas vai Só que é uma multinacional De grande porte E que tem suporte Para aguentar Uma crise dessa Que a gente está Enfrentando hoje No país Depende da duração Da crise A gente espera aí Que nossos políticos Tomem Eles ficam O grande detalhe Do político É o seguinte Eles ficam falando Em crise O tempo todo Que vão aumentar Os impostos E até esse período Nós já arrecadamos O governo já arrecadou Mais impostos Até o mesmo período Do ano passado Até essa data De julho Do ano passado A gente já arrecadou Esse ano Mais impostos Do que o ano passado Mais de um trilhão Foram arrecadados já Até agora No mês de julho E até o ano passado A gente tinha arrecadado menos E eles ainda estão reclamando Dizendo que estão arrecadando pouco Quer dizer Em vez deles baixarem O custo Como a gente baixa Na casa da gente O consumo de energia O consumo de água Quando tem crise O consumo de tudo De sabonete Até de papel higiênico A gente baixa o custo A gente diminui o uso Usa dos dois lados É, faz tudo Dobra mais Faz tudo E os caras Os políticos não Eles não querem diminuir nada As mordomias deles Continuam as mesmas E é crise, irmão Se é crise É crise pra todo mundo Não é só crise Pra o povo não Principalmente pro político Pro cara que comanda esse país E que tá lá Colocado por nós Eles têm que tomar consciência E a gente tá vivendo uma crise Imposta por eles mesmo Porque eles enganaram o povo Durante as eleições E agora estão com essa crise aí Doida Todo mundo preocupado Sem crédito Porque como você falou O crédito diminuiu As pessoas que sonham Em comprar um carro Que agora tem condição Em comprar um carro De comprar um carro E aí às vezes Chega na hora E não tem crédito Eu não sei nem se Os nossos convidados A poder responder isso Mas é uma dica Que pode dar de repente Pra quem tá em casa E vai achar interessante Qual marca Ou modelo de carro Você falaria pra pessoa Nunca comprar na vida Porque não vende Quando passa pra frente Quando você compra Dá problema Tem alguma assim Que dá pra falar Bicho não entra nessa Tem mas eu nem Nem poderia falar Vamos dizer Citar a marca Lada 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 Essa nem existe Lada é uma marca De carro russa Que chegou no Brasil Há muito tempo E ainda tem uns carros Rodando ainda Tem uns carros rodando ainda Era o carro mais feio Que eu já vi rodar Na minha vida aqui no Brasil A gente tá falando Da crise aí dos automóveis Mas todos os setores Têm a sua crise Com relação aos preços Dos automóveis no Brasil Porque quem tá fora do Brasil Quando vem pro Brasil Fala muito dessa questão Dos preços A gente vê que realmente É um absurdo Como é que é isso? Mas aí tem um lado O lado importante Disso aí Porque É comum Eu vi assim O carro no Brasil É caro Porque o imposto É muito O imposto é alto Mas o imposto Ele representa Uma parcela Menor do que o lucro Das montadoras Em cima do valor do carro Então não é Só o governo Que arrecada muito As montadoras Vendem muito caro O carro aqui no Brasil As montadoras no Brasil Elas ganham muito mais Muito mais do que lá fora Tanto é que elas Investiram no Brasil Muito Por conta disso Porque o Brasil É um país que O lucro é muito maior Do que o lucro deles lá fora Os carros lá fora São muito mais baratos Muito mais Você compra um carro Caro demais no Brasil Que lá você compra Um terço Nos Estados Unidos Ou na Europa Então quer dizer Eu li uma reportagem Que são dados Que não terem como confirmar Que o preço de um Gol Quando ele sai da fábrica Seria 8.900 reais E quando a gente vai comprar Eles compram ele por 30 mil Então é É uma disparidade muito grande A gente volta daqui a pouquinho No Bom de Papo Com mais conversas Sobre a crise do automóvel No Brasil Vamos ali com o CPI Brothers Daqui a pouquinho A gente volta aqui No Bom de Papo Legal, de volta aqui No Bom de Papo Na TV Tribuna SBT E hoje o Bom de Papo É Valdo Macedo Da Cidade do Automóvel Tá conversando com a gente Sobre a crise nacional Do setor automotivo E a gente Batendo esse papo aqui É Valdo É Poder de revenda Lá na Cidade do Automóvel Por exemplo Os carros Que as pessoas adquirem Lá na Cidade do Automóvel Elas Quando querem trocar Ela tem um poder de revenda Muito bom lá Como nas concessionárias Como é que é Esse relacionamento Um dos grandes Um dos grandes Vamos dizer Controladores Dessa venda de carros Sem novas Exatamente A garantir De procedência E você comprando um carro Qualquer carro Que você compre Na Cidade do Automóvel Com certeza Que tem a procedência Então se esse carro Volta lá depois O negócio Vai ser muito mais fácil Até porque Os lojistas São São concorrentes Mas são amigos Existe essa Irmandade lá É uma coisa muito legal Você tá cheio De esperança Rapaz Tô com esperança Vou lá na Cidade do Automóvel Que eu tô Sem crédito Sem dinheiro Com nome sujo Mas quero comprar um carro Vai sair sem carro Eu gostei da resposta Do Evaldo Com nome sujo Você vai sair sem carro Faz um dingo lá E a gente Procura uma igreja Tá Vamos fazer o seguinte Vamos ver O que aconteceu Com o Fábio Flores E o Tonho dos Couros Que foram Saber mais Dessa crise De automóvel Vamos ver o que eles aprontaram Em relação a automóvel Presidenta A senhora gosta de dar umas pedaladas mesmo Pedalada é com nós É com nós Nós estamos aqui Presidenta Pra poder ver Se as pessoas Que compraram os carros Financiados Estão com as pregações em dia Se não tiver Nós tomamos Mas nessa crise toda Presidenta A senhora ainda vai fazer isso com o povo? Vamos passar o rodo geral Tô igual o CP Só passando o rodo E hoje eu vou te passar o rodo Te passar o rodo E vem que eu vou te passar o rodo E vem que eu quero Chegar junto Eu tô com tudo E hoje eu vou te passar o rodo Te passar o rodo E vem que eu vou Vem que eu vou Tudo bem meu amigo? Tá pagando a prestação ainda amigo? Obrigado pelo voto Tá? Tô aqui pra agradecer Esse Brasil nosso aí Tá terrível Você tá reclamando O Brasil por quê? É a Dilma Não tá razão Se é uma polícia Você recolhe os DVDs Tudo bem Tá razão Tá razão Tá razão Tá feliz com o voto Você deu na Dilma aí? Fala que não Que eu mando recolher as mercadorias Não, tá muito feliz Tá muito feliz Olhando o meu olho Olhando o seu olho Eu gostaria que as forças armadas Tomasse culpa De quê? Eita Do poder Ditadura Balcanhão aqui não tá bom não? Deus me livre As prestações do cartão em dia? Não Tá tudo atrasado moça Ó vou botar o Bolsa Família Ai como eu tô batendo Autógrafo da presidenta cara Eleitor rapaz E ainda dizem que a popularidade da senhora tá em baixa Tá altíssima Vamos botar de novo? Vamos Vamos mais de um Bolsa Família? Vamos Que maravilha Dá um sorriso Dá um sorriso É a beleza do povo brasileiro Como é que tá o IPA do carro? Tem dias Que bom Preciso desse dinheiro tá? Tá joia Você andava de Transcola até o ano passado Eu te boto no carro desse e você me fala que eu sou vagabundo Ano passado não Até 2004 Então Quem era presidente de 2004? Cola Sobe nem história Carro vermelho é nóis Negado pelo voto tá? Deus te dêem dois carros desses Ele não deve a mim não Ele deve ao Banco do Brasil Não é mesmo? Como é que tá o financiamento aí? Não Aqui é pago em dia Aqui é visto Por quê? Papai do céu dá pra gente Papai do céu dá pra gente E mamãe da terra Mamãe não Mamãe de eu Não Belíssimo o bigode tá? Pelo amor Vamos dar uma embolada nos bigodes? Pessoal 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 Essa aqui ó Tá uma onça Tá comigo ó Tá uma onça Tem jeito não Vocês são dois bagunceiros rapaz Isso é que vocês são mesmo de verdade Agora Evaldo Daqui pra frente A gente não sabe o quanto vai durar Essa crise aí E A gente aposta muito que Isso melhore Daqui pro final do ano Que a coisa A final do ano geralmente aquece Porque as pessoas É normal Né? Já ficam querendo comprar mais Tem décimo terceiro Tem essa coisa toda Mas a gente espera que melhore Não melhorando Como é que vai ficar o setor do automóvel no Brasil É difícil É difícil A gente dá uma previsão Na parte de seminovos Que é a nossa área A gente sentiu no mês de maio Em relação ao maio do ano passado Mas isso é uma decorrência Da crise do veículo novo Então se você não pode comprar o novo Caminho seu é o semi novo De qualidade E o semi novo de qualidade Você ainda consegue comprar um carro Né? Top né? Que você anda todo bonitão lá Num carro com ar-condicionado Que eu de fato não tenho ar-condicionado É um mau cheiro Não tem ar-condicionado O cara me calou Agora não que tá friozinho Tá gostoso É, mas o que fica é claro O mau cheiro que ele tá falando É porque eu transporto Meus cachorros no carro Pra mim eles merecem Também estar num lugar legal Então é um cheiro de cachorro Lugar legal seu carro pra eles? É, não Vou botar na sua Kombi O carro dele é 1.0, né? Porque carro 1.0 com ar É um opcional É uma dúvida Cheio de piadinha, Tite Mais um concorrente Evaldo Eu queria te agradecer demais Por você ter vindo aqui Falado com a gente Sobre esse negócio de crise Que é uma coisa que preocupa Todos nós E a gente espera Que isso passe logo E desejar a todos os lojistas Lá do Cidade do Automóvel Boas vendas pra eles E pra você Como administrador E que todas as revendas Do Estado do Espírito Santo Melhorem aí Não só os usados Como também os novos, né? Enfim, todo mundo Que a gente acaba com essa crise Porque é muito ruim De verdade A gente vive num país Cheio de crise Queria convidar você de casa Pra assistir o show Do Tonho dos Coros Lá no Cambori Laude Nesta sexta-feira Você não pode perder É o show Emprorriso Com o Tonho dos Coros Sexta-feira agora No Cambori Laude O telefone tá aqui embaixo Você que quiser Já liga E já reserva a sua mesa Você vai rir demais Com o Tonho dos Coros Lá no Cambori Laude Legal? Convidar a galera Pra curtir nossa página aí Marcos CPI Brothers Tem uma galera já curtindo Mas quanto mais pessoas Melhor A gente quer fazer amizade Tocar no seu evento Beleza? Contrate a banda Curte a minha também Toninho, bom de papo O Fábio Flores Lá no Cambori Laude Entra sem pedir licença Sem parar pra pensar Pensar em nada legal Fica sorrindo à toa Sorri pra qualquer pessoa Anda sem rumo na rua Pra viver e pra ver Não é preciso muito Atenção, a lição Está em cada gesto Tá no seu tempo